Quem sabe você seria mais rápido. Como eu. Até mais tarde, Campo. É, você não, Bruno. Tem que ser alguém... Isso é divertido. Não teve isso, Coco. Eu posso sair dos trilhos. Devia ter visto a sua cara. Não sou, não. Você é assim. E o mais leito do Oeste. Ah, olha. Lá, lá, lá. Viram, o que foi que eu disse? É facinho, facinho. O que foi? Trilho errado, Wilson. Ah, algo tão simples. Trilho errado. Hã? Fala sério. Ficou com medo. Não fiquei. Amarelo. Ah! Eu pensei que você não tivesse medo de nada. Muito engraçado, Coco. É foz. É a foz. OU. Obrigado.